Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu vou mostrar pra você três aplicativos, na verdade três sites, pra você estudar inglês de graça, sem gastar nada e que eu tô começando a usar agora, essa semana, e vou compartilhar aqui com vocês a partir de agora. Bom, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo, eu sou o Neto Simões, o maior xereta de curso online de inglês aqui do YouTube, vocês recomendam aqui nos comentários o curso que você quer que eu vá lá xeretar, eu vou lá, compro, xereto, gravo e trago aqui pra vocês. Mas hoje, hoje é free! Hoje é tudo de graça, tudo que eu vou trazer aqui pra vocês, que eu tô usando pro meu desafio Speak With Me, se você não sabe o que é esse desafio, eu me comprometi publicamente aqui no YouTube, que se eu não falar inglês em três meses a ponto de gravar um vídeo 100% em inglês, eu fecho... não, não é que eu fecho o canal, né? Se eu desistir, eu fecho o canal, pode ser que eu não consiga, né? Mas eu me comprometi publicamente aqui com vocês em fazer um vídeo 100% em inglês de pelo menos 10 minutos, né? Então, nesse desafio, o Teacher Douglas, que tá me dando suporte nesse desafio, ele tá me passando algumas ferramentas muito interessantes pra estudar inglês sem ter que arcar com recursos, né? De forma gratuita, e hoje você tá tentando melhorar seu inglês e ainda não tem uma grana pra investir num curso, presta atenção que hoje o vídeo é pra você. Fica até o final, que eu vou dar três dicas aqui muito valiosas, você vai curtir. Eu tenho certeza disso, e antes da gente ir pras dicas, que eu já vou começar pelo primeiro aqui, eu vou pedir pra você, hashtag ajuda a nós. Como que você ajuda a nós? Dá um curtir aqui, vai, é de graça, pô. Compartilhar, se inscreve no canal, manda pra aquele seu amigo, aquela sua amiga que tá pensando em aprender inglês nessa quarentena, etc. Ajuda a nós aí, por favor, e vamos lá direto ao que você quer ver, que eu sei que não é minha cara. A primeira dica que eu vou dar pra vocês são os famosos podcasts. O que é o podcast? É isso aqui, ó, é isso aqui, ó. Eu abri aqui a minha tela de podcast, você que não tem iOS, usa Android, eu vou colocar aqui no link da descrição qual o aplicativo que você usa podcast. Se você não sabe o que é podcast, eu acho bom você se informar que é bem útil, tá? Então, o primeiro site que eu vou compartilhar aqui com vocês é o FluenceTV.com do Rave Carneiro. O Rave Carneiro, ele tem aqui, ó, quando você acessar FluenceTV.com, ele vai ter aqui do lado, ó, novos postes de inglês, que é o podcast dele, tá? E o podcast dele, você recebe o PDF da transcrição. Então, qual é a minha sugestão que eu tô seguindo as recomendações do Douglas? Que é o seguinte, primeiro você ouve sem o PDF, ouve pra ver quanto você entendeu, aí você vai ver que ele pausa um pouquinho pra você entender. Aí depois você baixa o PDF pra você acompanhar a escrita. E, cara, pega um episódio por semana, o episódio tem 10, 15 minutos, mas faz ele a semana toda pra você assimilar bastante conteúdo, funcionou muito pra mim. Então, esse é o primeiro site aqui, ó, ele tem muito conteúdo, é tudo gratuito, você pode estudar. O Rave, ele tem um curso que é pago, mas ele tem muito conteúdo gratuito. Então, aqui, ó, você vai ter muita opção de episódios pra você ouvir enquanto você tá no transporte, correndo, enfim. Enfim, esse é o primeiro aqui, gratuito, gostei muito do podcast do Rave Carneiro. Qual que é o segundo? O segundo é esse aqui, chama Easy Stories in English, ok? O Easy Stories in English é um podcast onde você também tem a versão podcast, se você tiver um aplicativo que você já tem o costume de ouvir podcast, você pode acessá-lo ou você pode vir aqui no site, ok? E como ele funciona, você escolhe o seu nível, vamos colocar aqui Beginner, ok? Você escolhe uma das histórias, tá? Vou pegar essa primeira história aqui. E aí, o que vai acontecer? Você dá um play, aí você vai começar a ouvir a história e aqui tem a transcrição, ok? Da mesma forma lá do Rave Carneiro, tem a transcrição. E aí, você vai acompanhando a transcrição de acordo com a história. Só que aqui os episódios são mais longos, então se de repente você quiser ali ouvir durante 20, 25 minutos, geralmente é o tempo do vídeo, da história, nessa faixa, 20, 25 minutos, né? E aí você escolhe qual história você quer, são histórias de acordo com o seu nível, né? E você vai acompanhando a transcrição ali embaixo. E qual que é o outro, terceiro aí, gratuito, mas aqui também tem uma versão paga se você quiser, que é o lyricstrain.com. O que é isso, né? É para aprender com música. Então é muito legal. Não vou conseguir dar o play aqui numa música por questões de direitos autorais aqui das políticas do YouTube. Então não consigo fazer isso. Mas se você acessar, esses três sites vão estar no link da descrição aqui do episódio. Você vai lá e escolhe a música. E aí você, se você for beginner, vai aparecer as opções para você completar as letras. Ou se você for intermediário, você vai poder escrever. Avançado vai poder escrever. Mas este site aqui é muito legal. Você escolhe a música que você gosta. Vai lá e estuda. E é bem legal para você, principalmente, melhorar o listening, tá? Porque por conta da música, você vai trabalhar muito list. Então, recapitulando aqui. Primeiro, o podcast do Rave Carneiro. Vai lá, escolhe os episódios que você quer. Você vem aqui, clica aqui em podcast, ok? E aí você... Eu não te indico que você comece pelo elementar, não, viu? Vai pelo level up. Aqui, level up. Esse aqui. Porque 99% do episódio vai ser em inglês. 1% em português é suficiente para entender, ok? Aí você também tem o EasyStores. Aqui é 100% em inglês. Não tem português. Então, você que quer um conteúdo 100% em inglês, vai para o EasyStore em inglês. E você tem também, você que gosta de música, vai para o Lyrics Training. Os três são gratuitos, tá? Você consegue ter exposição ao inglês de forma gratuita. E por último, se você quiser investir um pouquinho aqui, Eu gostei da nova ferramenta da WiseUp, que é o OU Se Fale. O que é o OU Se Fale? Vocês viram que nos podcasts e no Learning English, lá com o Lyrics, você recebe mais inputs, principalmente de Listening, né? Aí você quer comparar a sua pronúncia com a do nativo, esse recurso aqui é muito bom. Porque primeiro você vai ouvir a pronúncia do nativo, ó. If you have a flat tire, you can use the shoulder to change it. Aí você vem e grava, ó. If you have a flat tire, you can use the shoulder to change it. Aí você vai ouvir com o bar. If you have a flat tire, you can use the shoulder to change it. If you have a flat tire, you can use the shoulder to change it. Aí você quer repetir? Repete. Quer concluir? Conclui, ok? Então esse recurso aqui que foi disponibilizado recentemente na WiseUp Online também ajuda muito, porém a WiseUp Online não é gratuita. Ela custa, nesse momento que eu gravo agora, 12 vezes de 85 assinatura anual. Mas também foi um recurso que eu achei bem interessante para você falar inglês e comparar com o nativo. Neto, estou sem grana? Vai lá nas opções gratuitas e eu vou trazer mais para vocês aqui nos próximos episódios. Quer investir um pouquinho? Ter bastante conteúdo através de documentários, etc? Vai para a WiseUp Online, que é 85 bilhões por mês, por enquanto. E ainda, se você usar o meu link que está aqui na descrição, você ganha um bônus exclusivo aqui do canal, que é um bônus sensacional. Sensacional, tá? Pode acreditar. Vai lá, faz sua assinatura, me manda um print no WhatsApp que eu libero o bônus para vocês. e deixe aqui nos comentários quais plataformas gratuitas ou pagas você está usando para aprender o seu inglês, que eu adoro xeritar essas plataformas. Me manda que eu quero ir lá ver, tá bom? Combinado? Aceito sugestões e até o próximo episódio. Valeu! Tchau, 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 tchau.